Bora lá, galera, tentar passar essa fase aqui do Roblox, galera, de bicicleta aqui, ó, essa fase aqui que é difícil demais, já tentei várias vezes conseguir, vamos ver se a gente consegue agora dessa vez, então vamos lá, começar aqui, ó, tô com o controle de Xbox, galera, no comecinho aqui, ó, parece que é bem fácil, mas depois vai complicando as coisas, ó, então bora lá, por enquanto tá fácil, né, ó, 4% já, hein, galera, 4%, bora, ó, Bora lá, galera, no comecinho, parece que é tudo simples, aí depois vai só complicando, ali já tem umas bolas ali já, lá, aquilo ali, ó, manda a gente longe, ó, esse negócio é meio também pra encostar, não, as cadinhas aqui, ó, cai lá embaixo, não, vambora, ó, Boa, boa 12% já Boa, espera, boa, boa Vambora, ó Vambora, ó Vambora, ó Vamos passar aqui também, ó Hum, aqui vou direto, então A doerinha da bicicleta Bora lá Dá um pulão aqui, ó, quem gosta desse negócio vermelho também, não? Manda a gente longe Não Caiu Eu tirei esse negócio da tela aqui Boa Agora tem um monte aqui, ó, tem que tomar cuidado, ó Vamos na doideira mesmo A doideira aí Não, não, não Freia, 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 roda, roda, roda Roda Ah, boa Aqui é só passar no meio mesmo, ó, 20%, hein Vambora, vambora Roda Roda, roda aqui, espera A gente vai dar pra direto, hein Oh, cai não, cai não Vambora, vambora, galera, ó 23% já, hein 23% concluído Bora Boa Ih, aqui vai ser complicado, hein Tô vendo, ó Até que não, até que não No controle é bem mais fácil Eu tava tentando Meu, porque eu pulei Eu tava tentando no mouse e teclado É difícil demais no teclado Vambora, vambora, ó De boinha aqui, ó, vai dar Vou ter calma Ó Ó, da câmera Boa, boa, conseguimos Aqui tem que ser mais doido Na doideira mesmo, mas cair lá embaixo Ó Ó Vai, vai, de boa, vai de boa Boa Aqui também Parece que é complicado Vai, vambora Vamo, 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 galera 28%, hein Só aí, só aí, só aí, só aí Só os negócios meio que, ó Vai gibrando eles Boa Boa Conseguimos Ah, não Vambora, galera, ó Pelo que eu vi, tem um monte de paz Dez galera Então se vocês quiserem mais vídeos Deixa o likezão aí Pra gente trazer mais vídeos Vambora, vambora, conseguimos, conseguimos Então escadinha aqui, pegamos o checkpoint, ó Vambora Ó, ó, com calma Muita calma nessa calma Boa Boa, boa Conseguimos Galera, hein Tamo pro já, e 36% concluído Eu não vou passar raiva nesse vídeo, hein Aqui no controle é muito boa de fazer No mouse, no mouse e teclado é difícil Ah, velho, porque eu pulei e não gasto até pulado ali Que negócio aqui é lento, ó Aqui não pode pular, ó Tem que passar um Um direto ali, senão fica ruim Boa Isso aí passa no cantinho, ó Ah, velho, porque eu caí ali Acho que aqui não gastava nem pular, não, ó Consegui acertar aqui, ó Consegue de boa, ó Viu? Ó, tem um cara aqui comigo, aqui, ó O... Caiu lá embaixo, coitado Deve tá no... Celular Ou no mouse e teclado Aqui no controlão, meu velho É de boa demais No controlão, você... Consegue passando de tudo de boa Já tem um monte de cara aqui na frente, ó Negócio que parece que é um edificinho, hein De boa demais no controle, velho Achei que eu ia ficar agarrado no controle É muito de boa Vai deixando um likezão no vídeo aí, galera Pra dar aquela moralzinha Pra nós fazer mais vídeos aí De Roblox Tem um labirinto aqui, ó, dá o lugar errado Aqui é o certo Bora Bora Ai Caiu correndo demais Deu tempo de frear, não A bicicleta, não De novo, velho Começa a cair, não me irrita muito Não Boa, boa Aqui é só passar voando mesmo 50% galera, metade, concluído, metade Vamos lá, vamos concluir tudo, vamos concluir tudo Vambora de boa aqui, ó Escadinha Bora, 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 bora Passamos de boa Boa, boa, galera A gente tá pro play nesse Nesse mapinha da bicicleta, filho Eu tinha feito 20% dele Mas eu tinha feito no No teclado Acho que tava achando muito complicado aqui, não Que é de boa no controlinho Controlinho de Xbox aqui, ó É de boaça Boa Ah, velho, aqui dava, porque eu caí Teleporte, não Quero teleportar não, filho Quero é passar na raça Ó Boa, boa Aqui é super simples Ah, meu vinho Aqui é pro play Pro play das bicicletas O tanque tá embalado, ó Vamos, vamos Aqui tem um labirinto Pelo jeito, ó Aqui é só ir virando na câmera mesmo E embora Boa, boa Boa, galera 63% já Tamo bom, tamo bom Tamo bem, tamo bem, tamo bem Pro já, já é pro no jogo da bike, ó Pode por uma fase mais difícil aí Que nós vamos conseguir passar de boa Ah, meu vinho É só checkpoints diferente Ó Vai passando, ó Ah, moleque Só de brano Ai, ai Era pra ter dado Boa, boa, boa 68% já Galera, ó Aqui é mais Tem que ter mais cautela Vamos, vamos Vai, ai Ai, ai Quase deu Não quero, não Quero, não Quero, não Vambora, ó Tem que ser na Calminha Ai, vai Deu, deu, deu certo Deu certo Vambora Aqui tá embalado mesmo Vambora, vambora Tá embalado Ai, porque eu fui pular ali, velho Não gastava ter pulado ali, não Ali não gastava ter pulado Bora, bora Só pedalar aqui no 12, ó Vai pedalar devagarzinho que nós chega lá Sobe Sobe Aqui tá pra passar tudo de lado, ó Quem criou isso aqui é pra ser fácil mesmo Tá pra passar tudo de lado, de boa Pula Aqui tá super isso também, ó Não mais na manete também, ajuda muito Ah, moleque bom Ah, não, caiu Tem um cara também nessa fase aqui, ó Tá caindo da hora também Não sei se é nessa ou na frente Ah, na frente Aqui é mais complicadinho, ó Aqui tem que ter a manha do gato Fiz, senão não consegue passar, não Ah, velho Não 81% Já pulei errado ali Você tem que ir na calma e jogar a bicicleta de lado, ó Assim, ó Igual a menininha tá fazendo aí, ó Tem que ir na mãe do gato Jogando a bicicleta de lado, ó Vai, vai, conseguimos Boa Agora As bolas juntam Jogou longe Não quero tomar essa porta Não adianta, tem que esperar Que as vêm juntas Não, agora nem na primeira Meu Deus, é que eu vou conseguir passar dessa fase, não? Não quero teleportar não, fi, ó Aí, vai com calma, espera Vai, espera Vai, moleque Isso aí, é só ter calma Uh, fui rodando e já era Acho que eu peguei o checkpoint, aí Bora O barulho da bicicleta é muito engraçado Aqui dava passar sem pular Ah, dava não, eu tinha que ter pulado Esse negócio que eu fico na tela na outra hora aqui, me dá uma raiva Já começa a me estressar Ó Calma, calma 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 Boa Quase me ganha de subir, ó Boa, boa E agora aqui, aqui Acabou Com a minha Ah, tá passando de ladinho ali Passar bem no cantinho aqui, ó E galera, ó Vai Vai Vai, vai, não No último No último caiu Sacanagem Meu, agora nem passei nem no primeiro Não, não é assim Boa Boa, calma Pra ter calma Boa Vai passar no meio, tranquilo, ó Eles fez algumas fases bem Bem fácil, bem easy 88% 89% Vambora, ó 90% já? 90%, galera, passou 10%, hein Vamos passar esse cara aqui, ó Passamos, hein Ele também foi de F Sai no cantinho aqui, eu saio no V, hein Boa Passamos Vamos, vamos, vamos Conseguimos 94% Galera, estamos chegando, hein, galera Na reta final Se você deixou o like ainda, deixa o like aí Noventa e cinco, noventa e cinco Isso é muito difícil, né, tá? Umas pontes assim É... Andando Porque sensibilidade é meio ruim Agora embalou, hein Agora embalou, hein É só passar reto, ó Vamos, galera É, noventa e oito, hein Acho que é o... Deve ser o dos últimos checkpoints Fazer graça, hein Vai ser graça, hein Vamos, vamos, vamos Concluído Concluído, galera É isso, ó 100% aí do progresso Concluído, galera Dá pra resetar aí, ó Pegar outras pistas aí E vou deixar pra outro vídeo, galera Então se você gostou desse vídeo aí, galera Quer que eu trago mais aqui no canal Deixa o seu like Se inscreve aqui no canal, galera Um forte abraço Valeu, falou e fui